Agora o trabalho de higienização chegando aqui na terminal rodoviário na Corpo Carvalho, saindo ali da guarda municipal. O trabalho de higienização é feito por meio de uma parceria dos órgãos municipais com o Corpo de Bombeiros, todos fazem parte do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Caxias. Agora, hoje chegando aqui ao terminal rodoviário, que é a porta de entrada, uma das portas de entrada de Caxias, que também recebe esse trabalho aqui de higienização importante. A higienização é feita com um produto químico que faz a desinfecção e espanta também o vírus, né, ou seja, mata o vírus caso ele esteja presente em alguma superfície. A guarda municipal aqui manda apoio também. A guarda municipal aqui é feita com um produto químico que faz a desinfecção que faz a desinfecção que faz a desinfecção que faz a desinfecção. A guarda municipal aqui é feita com um produto químico que faz a desinfecção que faz a desinfecção que faz a desinfecção. A guarda municipal aqui é feita com um produto que faz a desinfecção que faz a desinfecção que faz a desinfecção que faz a desinfecção de do país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL